Logo depois do Neville tirar a espada de Gryffindor e o Harry pular dos braços de Hagrid, teria uma cena onde o Draco ajudaria o Harry. Nela, Draco sairia correndo, pegaria a varinha de Harry e jogaria pra ele. Tudo isso na frente de Voldemort, mas infelizmente acabou sendo cortada. Na versão estendida de Câmara Secreta, podemos ver um diálogo entre o Justino e o Harry, um pouco antes da cena dos duelos. Na conversa, Justino falaria que sabe quem o Harry é e que ambos são nascidos trouxas, que daria um pouco mais de profundidade pro ataque posteriormente. Ainda em Câmara Secreta, tem uma cena onde o Harry tromba com o Hagrid, e nela, o Hagrid fala sobre como os galos de Hogwarts têm aparecido estranhamente mortos. O que seria mais um indício de que o animal da Câmara Secreta é o basilisco, já que uma de suas fraquezas é o canto do galo. Se você já leu o livro de Prisioneiro de Azkaban, você conhece o Ser Cadogan, que substitui temporariamente a Mulher Gorda. Na versão final, ele aparece somente como easter egg, mas inicialmente ele seria usado, inclusive tem duas cenas deletadas com ele. No momento em que os Dursleys foram embora, infelizmente teve duas cenas que foram deletadas. Uma foi de Petúnia, que fala que na noite em que Lillian Potter morreu, ela perdeu uma irmã. E a outra seria de Duda, que cumprimenta seu primo Harry e fala que ele não é um desperdício de espaço. Agora, se você ficou bravo com a morte do Sirius, vai ficar um pouco mais, porque durante a Batalha do Ministério, ele tem uma pequena conversa com o Harry. E no diálogo, ele pede que o Harry deixe o local e fala que ele é a única coisa boa que lhe restou em sua vida, o que demonstraria mais afeto entre os dois. Inicialmente, a cena da caverna seria maior, com mais momentos e o Dumbledore contando para o Harry que como Tom Riddle atraiu dois colegas para a caverna, traumatizando eles para sempre, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu. Pra quem já leu o livro de Pedra Filosofal, sabe que Dumbledore termina seu discurso de forma estranha, com as palavras pateta, chorão, desbocado e beliscão. Simples assim. Essa cena chegou a ser filmada, no entanto, foi descartada. Mas, você sabe por que ele usou essas palavras? Pateta é o que os alunos da Corvinal acham de outros alunos, já que eles são os mais inteligentes. Chorão é o que os da Grifinória acham, já que eles são os mais corajosos. Desbocado é o que os da Sonserina acham, já que eles são sangue puros. E beliscão é o que os alunos da Lufa-Lufa querem fazer em outros alunos, já que eles são sempre leais. É tipo aquele beliscão de conselho, sabe? Um duelo de primos entre Sirius Black e Bellatrix Lestrange, chegou a ser gravado durante a Batalha do Ministério. Mas, na versão final, ela foi descartada. Você sabia que Hogwarts possui um hino? Logo depois que as escolas Bobatons e Dermestrange se apresentam, é possível ver uma cena onde os alunos de Hogwarts cantam o hino de sua escola. Logo após a morte de Bartow Crouch, existiria um diálogo entre o trio que acabou sendo descartado. Nele, Roni fala que o Fudge vai acobertar tudo o que está acontecendo. E Hermione fala que não pode ser coincidência. No final, eles pedem pro Harry falar com Dumbledore. Em uma cena deletada, que eu particularmente gosto muito, vemos Yaxley na casa de Hermione procurando ela e seus pais, mostrando a verdadeira caçada ao trio e seus parentes, e que ninguém está seguro. Durante o discurso inicial da Umbridge, seria possível ver a Trelawney comendo e fazendo a maior bagunça e sujeira que você já viu. Em Pedra Filosofal, teria uma cena bem engraçadinha da Petrina quebrando ovos, e ao invés de sair a gema, sai a carta convidando Harry para ingressar em Hogwarts. Inicialmente, a perseguição do dragão seria um pouco maior, com o dragão perseguindo Harry até uma floresta, e inclusive ele chegaria a pegar o Harry e jogá-lo no chão. Quando Harry é possuído por Voldemort, a ideia inicial é de que os outros membros da Ordem estariam presentes e veem no tudo. No entanto, a ideia foi descartada. Em Cálice de Fogo, teria uma pequena cena onde o Kroon janta ao lado de Malfoy, justamente quando Hermione fala que Dermistrin simpatiza com as artes das trevas. No trailer de Enigma do Príncipe, existe uma cena rápida onde a Gina é desarmada, provavelmente pelo Greyback, mas no final, a cena foi descartada. Em uma cena deletada de Câmara Secreta, Harry vê uma conversa de outros alunos de Hogwarts, e nela, eles falam que eles pensam de Harry quando ele não está presente, que no caso é que ele é o herdeiro de Sonserino e que vai atacar geral. Você já imaginou o Hagrid andando de metrô? Na versão estendida de Pedra Filosofal, existe uma cena onde o Hagrid e o Harry estão andando de metrô, indo em direção ao Beco Diagonal, e nela, o Hagrid reforça seu amor por dragões. Quando Harry está indo em direção à torre de astronomia, ele descobre que o Malfoy está utilizando o armário sumidouro para desaparecer do mapa do Maroto. No fim, Rony deseja boa sorte, e ele responde, eu não preciso de sorte, porque estou com Dumbledore. Nesse mesmo sentido, quando Harry e Dumbledore estão saindo da caverna, Harry fala para ele não se preocupar, e que está tudo bem. Dumbledore responde que não está preocupado, pois ele está com Harry. Nos filmes, não é mostrado de maneira clara que como a morte de Sirius impacta na vida de Harry, mas existe um diálogo cortado entre Harry e Rony, em que Harry está nitidamente abalado, preocupando tanto Hermione quanto Rony. Inicialmente, a cena do Noite Buzz andante seria maior, com duas cenas a mais. Uma seria a de Harry perguntando se o ônibus é seguro, e Stan respondendo que é seguro sim, e que eles não tinham nenhum acidente faz uma semana. E a outra seria o ônibus girando sem parar, e Harry se segurando. Em mais uma cena deletada de Harry Potter, vemos Linfador encontrando Lupin durante a Batalha de Hogwarts. Nela, eles conversam sobre seu filho, o Ted, e ela fala que ele está dormindo e parece seu pai. Na cena do casamento, teria uma cena onde Linfador fala para a senhora Weasley que está grávida. Logo depois, Lupin pediria a Harry para ele ser o padrinho de seu filho. Em Relíquias da Morte, teria um momento em que Harry fora a casa de Sirius, quando ele entra em um quarto e descobre uma carta de sua mãe. Na carta, Lillian agradece o Sirius pelo presente de aniversário que ele deu ao Harry. No final, o trio olha pela janela e vê três comensais da morte olhando para casa. No roteiro de Ordem da Fênix, teria uma cena que é uma montagem de jornais. E nela, teria mostrado que Lucius Malfoy foi enviado para Azkaban após a Batalha do Ministério. E também veríamos a reação de Drácula a isso. A conversa entre Harry e Dumbledore após a morte de Sirius é maior no roteiro. Dumbledore diz a Harry que tudo o que aconteceu é sua culpa, e ele deveria ter sido mais honesto e aberto com ele. Harry percebe que Dumbledore não é tão forte e onipresente quanto ele pensava, o vendo pela primeira vez como um velho. No final, Dumbledore diz que agiu exatamente como Voldemort esperava, e Harry começa a chorar. Logo após Harry aparecer e Voldemort falar com os alunos, Inerva manda os alunos da Sonserina para as masmorras. A partir daí, seria possível ver eles presos e fugindo graças a uma explosão. Durante a Batalha dos Sete Potters, tem um momento onde Hagrid e Harry seriam encurralados por comensais da morte. E para fugir dali, Hagrid usa fogo de dragão como uma espécie de turbo. Ainda nessa batalha, não é especificado quem atacou George, mas, de acordo com o roteiro, Rubin diria a Harry que foi o Snape. Quando Harry e Dumbledore estão em um barco, indo em direção ao Crux, Harry pergunta a Dumbledore se ele já tomou Félix Felicis. Ele responde que só de forma recreativa, porque cada um cria sua própria sorte. Após a morte de Dumbledore, Harry vai até Snape para confrontá-lo. É aí que ele o chama de covarde. Snape responderia para nunca mais associar essa palavra ao seu nome. Após Duda ser atacado pelos dementadores, ele realmente ficaria muito mal. Ele, inclusive, chegaria a vomitar nas plantas de petúnia. Inicialmente, seria possível ver onde a discussão entre Umbridge e Minerva começou, que, no caso, foi no pátio. O momento em que Harry e Rony estão indo para Hogwarts de carro seria maior, com eles quase batendo na torre do relógio. Ainda em câmera secreta, Harry tentaria fugir do balaço, indo em direção à torcida da Sonserina. Será que foi de propósito? No Natal de Pedra Filosofal, teria um momento em que Harry está sentado sozinho, perto da lareira do salão principal, pensando no espelho de Ogisede. Rony chamaria para jogar xadrez para tentar distrair o amigo, mas Harry recusa todas as ofertas. Um momento que seria bem assustador seria uma cena cortada do roteiro de Pisano de Azkaban. Nela, Harry está em seu dormitório, quando vê uma silhueta de um homem com uma faca, que tenta atacar Rony. É aí que ele grita, acordando os outros alunos. Com isso, a silhueta foge pela janela. No final, Harry percebe que a silhueta pula como um animal antes de sumir. Antes do baile do inverno, teria um momento em que viríamos um aluno de Darmstrand chamando uma aluna de Hogwarts para o baile. Foi gravada uma cena onde Umbridge vê Rabi, Goyle e Draco fazendo bullying com um aluno da Corvinal. É aí que ela decide que ela os quer na Brigada Inquisitorial. Uma cena que eu realmente não entendo ter sido deletada, porque ela é muito boa, é quando Harry ouve escondido uma conversa entre os dois ex-comensais da morte, Igor Kakaroff e Snape. Na conversa, eles falam sobre a marca da maldição da morte. E no final, é possível ver que Moody estava ouvindo a conversa escondida também, dando um tom mais suspeito a ele. E uma cena deletada que com certeza melhoraria o filme, é uma sequência que acontece momentos antes da morte de Dumbledore. Ela começa com Flitwick e seus alunos de coral, enquanto o céu vai escurecendo de maneira intensa. Depois, vemos Snape refletindo enquanto olha para a janela. E, ao mesmo tempo, Draco também está refletindo olhando para o teto. Ainda em Enigma do Príncipe, após a morte de Dumbledore, é possível ver uma cena deletada onde Harry está em seu dormitório, olhando de maneira reflexiva e saudosista, como se fosse a última vez em que ele veria esse dormitório. Logo depois que Sivas chama Harry de mentiroso e ele sai para seu dormitório, Neville o defenderia, falando que sua avó acha que o Profeta de Aria não é confiável e ela cancelou sua inscrição.